Nos últimos 10 anos, cresceu bastante o comércio brasileiro feito pelo mar e, como consequência, os processos que tramitam no judiciário também aumentaram. Especialistas em direito marítimo, portuário e aduaneiro de todo o país estiveram em Maceió participando de um encontro que reuniu mais de 150 profissionais do mundo jurídico. Os avanços e desafios do setor naval e portuário no país estão a todo vapor. Para se ter uma ideia, atualmente 95% do comércio exterior do Brasil é feito por via marítima. Em decorrência desse crescimento do segmento, aumentam também as complicações e eventuais problemas acerca do setor. Para debater o assunto, Maceió recebeu na última semana renomados especialistas da área para o primeiro seminário de direito marítimo, portuário e aduaneiro do Estado. O evento reuniu cerca de 150 profissionais especializados na área com atuação no âmbito estadual e nacional, além de especialistas da área jurídica. É aparelhar o advogado alagoano, difundir a matéria para que os profissionais consigam contribuir para o desenvolvimento do país. O desenvolvimento portuário, o marítimo, tão importante nas relações. O advogado especialista no assunto explica a diferença entre os três direitos e as áreas em que eles atuam. O direito marítimo, ele cuida das relações jurídicas em torno do navio. Ele disciplina as atividades necessárias para que a embarcação realize o transporte aquaviário. Ele é um ramo do direito consagrado na Constituição Federal, autônomo, em virtude de sua relevância. O direito portuário, por outro lado, como o nome já pressupõe, é uma área do direito em que é disciplinada as relações portuárias. As relações entre operador portuário, trabalhador avulso, ógimo, operações de carga e descarga, exploração dos portos. Ele visa justamente o porto. O direito aduaneiro. O direito aduaneiro é igualmente importante porque ele incide nas relações internacionais. É necessário para que as mercadorias, pessoas, bens transitem. É necessário uma atuação de fiscalização, procedimentos aduaneiros específicos, com uma norma específica também, o regulamento aduaneiro. Então, são três matérias, três disciplinas independentes, mas que se relacionam muito. Razão pela qual a comissão preferiu agrupá-las num só sentido, na Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro. A comissão, instituída no final de 2011, tem o objetivo de promover debates acerca do tema, além de estimular profissionais locais para atuação nesse segmento do direito, ainda desconhecido por muitos. Cada ramo do direito requer a criação de uma comissão para que nós possamos estar atentos a todo o desenvolvimento, a todos os conflitos que surgem na sociedade. Essa é uma matéria nova, nova no sentido de discussão. Por isso foi o entendimento da diretoria da OAB criar essa comissão para que o advogado fosse munido de instrumentos para que ele venha participar dessa nova temática, dessa nova discussão, desse novo direito tão importante para a sociedade. e mais um leque de atuação para a advogacia. O presidente da comissão explica quais são as principais questões sobre o tema que acarretam a formação de processos no âmbito da justiça estadual. O direito portuário, as relações entre ógmo e operador portuário, a relação entre a embarcação, a sobreestadia da embarcação, contratos de fretamento, a questão da cobrança da carga, avarias de carga, não somente do porto alagoano, mas das empresas que importam de outros portos, que são incidentes sem multas, em armazenagem, sobreestadia de contêineres. É algo bem amplo.